O valor bruto da produção da agropecuária deve passar de um trilhão de reais. A expectativa, segundo o Ministério da Agricultura, é o resultado recorde. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou uma nova estimativa para o valor bruto da produção agropecuária de 2022. Levando em conta os números de outubro, a previsão é que o faturamento das lavouras e da pecuária ultrapasse um trilhão de reais, um recorde. Ainda segundo o Ministério, o valor bruto da produção agropecuária das lavouras deve atingir 812,8 bilhões de reais, um crescimento de 0,4% em relação ao ano passado. Já o faturamento da pecuária é estimado em 366,4 bilhões de reais, uma queda de 3,4%. Mas não preocupa, isso porque o valor é o segundo maior de uma série histórica de 30 anos. Na avaliação do Ministério, problemas climáticos e a baixa nos preços internos da pecuária impactaram a nova estimativa do VBP em relação à pecuária, queda nos setores de carne bovina, suína e de frango. Mato Grosso lidera o ranking com o maior valor bruto da produção agropecuária do Brasil, seguido por Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. O Sudeste passou para a segunda posição do ranking regional, antes ocupada pela região Sul, que teve perdas com a plantação de soja. Mato Grosso lidera o ranking novo